Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu canal, Célia Fussi. Um canal cheio de coisas variadas, de tudo um pouco, né? Cheio de bebê reborn, cheio de amor, cheio de vídeos variados com artesanato, né? Com essas fofuras lindas. E olha quem tá começando o vídeo. Hoje eu não vou aparecer quem vai aparecer, esse príncipe. Olha quem tá aqui, esse príncipe da mamãe, o Arthur Nicola, gente. Olha que coisa mais linda, meu príncipe. E eu quero falar pra vocês, ele tá todo enroladinho aqui de pijaminha. Tá enrolado, Niu Beto? A mãozinha de neném aqui, né, filho? É a mãozinha de neném. Eu peço pra vocês já deixar o like. E vocês que não são inscritos, que estão chegando agora, seja muito bem-vindo, né? E espero que gostem, se inscrevam aqui, façam parte da nossa turminha aqui do canal. Que são minhas fofuras, minhas riquezas. Meus bebês reborns, né? Vocês podem estar seguindo os meus bebezinhos, que eles têm um Instagram só deles. Que é esse aqui que tá aparecendo aqui, reborns Célia Fussi. Tá bom? E vocês também podem estar seguindo o meu Instagram. Que é arroba Célia Fussi, underline oficial. Cadê a outra mão, bebê? Olha a mãozinha aqui, gente. A mãozinha dele. E o vídeo de hoje é um vídeo de troquinha do Arthur Nicolas, mas presente pra ele. A mamãe comprou presente, então primeiro eu vou trocar. Depois eu vou colocar, vou dar o presentinho pra ele, depois que ele estiver arrumadinho, tá bom? Bom, o que ele vai vestir hoje vai ser? Essa blusinha, né, com esse moletãozinho. Isso aqui foi do meu filho, do meio, do Lucas, que hoje tem 17 anos, vai fazer 18 agora em abril. Olha que coisa linda, eu acho lindo esse moletãozinho, eu guardei pra ele. Ó, você pode ver como eu conservo as coisas, né? A etiquetinha é como se fosse novo, ó. Tem 17 anos, quase 18 aqui, ó. Né? Então eu vou pôr no meu Arthur. Eu comprei esse par de sapatinho pra ele. Ele ainda não usou, o Arthur. E essa jardineirinha que ele já tem também, e eu vou colocar nele, esse conjuntinho. Por baixo tudo isso vai embora. E aqui está o presente que a mamãe comprou. Pois é, o que será? Não sei, gente. Eu sei que eu vou fazer a troquinha dele primeiro. Deixar ele bem fofo, bem arrumadinho. E depois eu vou dar o presentinho pra ele, né, filho? Então eu vou posicionar a câmera, tá bom? E agradeço o carinho de cada um de vocês. Lembrando que aqui no YouTube, agora como são vídeos de bonecas e bebês reborn são pra criança, vocês não vão conseguir comentar. Então vocês podem estar comentando lá no Instagram dos bebês, como eu falei, tá bom? Arroba Rebornes Célia Fussi. Eu já volto, pessoal. Vou começar então. Já deitei ele aqui na almofada gato. Essa daqui é a minha, não é dos meus bebês, né? Ele tem a dele, mas eu nem me lembrei de pegar. Né, Pipizão? Gente, olha como ele é fofo. Como ele é lindo. Pra quem não conhece, esse aqui é o meu Arthur Nicolas. Ele é do Kit Penny, tá bom? Um kit original. Ele é muito lindo, eu falo. Eu sou muito príncipe. Mamãe vai estar colocando ainda esse talco nele. Que ainda tem um pouquinho, né, gente? Finalizar pra comprar mais. E vou estar usando essa escova da Neopan. Pra pentear o cabelinho desse príncipe. A minha, eu vou deixar essa mesmo, que é da Lupo. Que a mamãe comprou. Essa é a minha bonita pra você. A mamãe comprou uma minha muito linda pra você. É muito linda da mamãe, né, píncipe? Ó, meu Deus. Gente, como tá o tempo frio, eu vou deixar ele com esse bórezinho mesmo de mangalongo. Olha que coisa mais linda. Bórez de pegadinha. Pegadinha de cachorrinho. A meinha... Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês focar aqui no... Opa, isso. Opa, deixa eu virar aqui. Olha a meinha, gente. Que coisa mais delicadinha. Ursinho é raposinha. Deixa eu ver, deixa eu puxar aqui. Peraí. Ah, é pandinha, se eu não me engano, né? Ó. Olha que gulvura, gente. Falei, eu sou muito lindo da minha mãe. Falei, eu sou muito príncipe da minha mãe. Pausar aqui. Aliás, posicionar aqui. Pronto. Vamos diminuir. Pronto. Aqui. Pronto. Falei, que eu sou um nenenzão. Eu sou muito lindo. Gente, ele é muito lindo. Cada vez eu me encanto mais com esse príncipe. Eu sou muito apaixonada por ele. Pelo meu Arthur Nicolas. Vou colocar um pouquinho aqui. Porque em cima da roupinha não tem problema. O que você não pode estar passando no seu bebê reborn é lenço umedecido. Porque é muito delicado por causa da pintura. E talco, perfume, você nunca coloca nos membros ou no rostinho, tá? Sempre na roupinha, na fraldinha. Pra ficar bem cheiroso, tá bom? Esse é um conselho que eu dou. As segonhas também falam, né? Então, se você quer cuidar melhor, quer que dure mais o seu bebezinho, né? Você tem que cuidar muito bem dele. O cabelinho do meu Arthur Nicolas é fibra japonesa, tá, gente? Isso é muito lindo. Gente, olha a boca desse menino. Olha que boca mais gostosa. A mamãe ama muito. Eu sou muito apaixonada por ele, gente. Muito, muito apaixonada mesmo. Ele é muito lindo. E quem quer saber quem fez ele pra mim... Opa! Olha o talco. Vocês querem saber quem fez ele pra mim? Foi a Cintia Santos. Um beijo, Cintia! Tá? Tem o Instagram dela aparecendo na descrição do vídeo, tá bom? O cabelinho dele é muito gostosinho de pentear, gente. Não bagunça. Só dá uma leve levantadinha. Mas o cabelo dele é tudo de bom. E eu amo mesmo. Eu sou uma colecionadora apaixonada por essa arte, sabe? Eu amo de paixão. Não importa o que falam, não importa o que pensam, não importa o que digam. Importa que eu... Pra mim, importa que eu sou apaixonada e nada vai mudar isso. Isso é importante pra mim. Né Gordo? Né Gostoso? Gente, ele tem um olho verde. Mostra aqui o olhinho pro pessoal. Olha o olho verde desse menino, gente. É muito lindo. Olha o olho é verde. O olho é verde. Eu vou aproveitar, fazer uma limpezinha rápida nele. Vou usar o pincelzinho, né? Nas mãozinhas, né? Os detalhezinhos que eu sempre falei pra vocês. Passar bem passadinho. Até porque o pincel limpa melhor nos cantinhos do que o cotonete. Tem lugar que você vai usar cotonete. Tem lugar que não. A orelhinha dele, né? Que é o que mais fica de fora. Vou passar aqui no olhinho, ó. Bem delicadamente, tá vendo? Pra tirar o pozinho. Esse aqui não é uma boneca que criança pode bagunçar. Esse é um bebê reborn que tem que ser cuidado com muito carinho. Tem crianças que sabem cuidar. Crianças maiores. Porque um bebê desse não é pra uma criança de 4, 5 anos. Tá? Pra isso tem os bebezinhos com peruca. As réplicas, né? Que são... Como é que fala? Os bebês que não são tão caros, né? Pra quê? Pra criança poder brincar. Porque criança gosta de amarrar o cabelo. Agora, criança que já entende no 8, 10 anos pra cima, que vai cuidar. Aí sim, pode ter o cuidado com o bebezinho reborn, né? Porque ele imita a realidade. O legal da arte reborn é imitar a realidade. Eu também tenho o bebê réplica. Não tenho só a original, né? Eu tenho conforme eu pude ter. E com o tempo a gente vai se aperfeiçoando. Vai mudando o gosto, afinando o gosto. As condições vão melhorando. E a gente vai pegando o que melhor nos agrade, né? A gente vai passando de réplica pra original. Vai escolhendo, né? Os detalhes que são mais perfeitos, dependendo de quem faz. Então, assim vai mudando. Não deixo de amar jamais nenhum dos meus bebês, né? Gosto de todos eles. Sou apaixonada mesmo pela arte. Peraí. Agora, pra botar isso aqui, eu vou pôr o tênis primeiro. Então, o conselho que eu dou pra vocês. Cuide bem do seu bebê reborn. Você que ainda não tem, tem o sonho de ter um bebezinho reborn. Espere, né? Peça pro seu papai, pra sua mamãe. Espere ter condições de poder ter um bebezinho, tá bom? E, gente... Gente, esse tênis não cabe no pé dele. Eu comprei, mas eu nem me atentei a isso. Porque o pezinho dele, olha como é que é o pezinho dele aqui em cima. É gordinho, dobradinho. Quando o neném faz assim com o pezinho. Deixa eu puxar pra cá a câmera. Sabe quando o neném mexe o pezinho e fica gordinho assim? Não entra no pé dele, gente. Esse sapatinho não vai entrar. Capaz de entrar um outro pé. Se não entrar, eu vou guardar pro meu próximo bebê. Meu menininho. Apesar que eu não colei as duas, né? Vamos ver se eu consigo pôr. Às vezes foi isso, né? Que é um sapatinho justinho. Deixa eu tentar. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Eu coloquei só, não tinha visto. Não tinha me atentado a isso aqui. Se eu não conseguir, fica pro meu próximo nenenzinho, tá? Não, realmente não dá. Vai ficar pro próximo nenenzinho, menininho, que eu vou ter. Você vai falar, nossa, Célia, quantos bebês você tem? Bom, eu tenho seis. Pra quem é novo aqui no canal, eu tenho seis bebês. Você vai parar? Não. Pretende parar com quantos? Não sei, mas eu tenho muitos em mente. Então, eu não pretendo parar, não. Vamos colocar esse moletãozinho aqui. Ah, eu vou deixar ele sem sapatinho. Eu não peguei o sapatinho de crochê, então... Opa, o cabelo ficou arrepiado. Depois eu ponho, né? Outro nele. Depois eu pego um de crochê lá. Eu preciso comprar sapatinho pra ele. Esse aqui acho que é 13, 14. Eu vou comprar 15. Esse aqui acho que é 13. É bem pequenininho, ele é 13. Eu vou comprar 14, 15. Né? Aí eu compro e eu mostro pra vocês depois que eu comprar, tá? Faço um videozinho de comprinhas. Tô querendo comprar roupa de novo pra eles. Ai, gente, eu fui na C&A, enlouqueci. Eu trabalho em shopping, né? Pra quem não sabe. Então, do lado tem C&A. Eu já tô olhando roupa pra ele, pra Camila, que são bebês grandes, né? Tô aqui endoidando, gente. Tô endoidando porque é tanta coisa linda. Deixa eu mudar pro outro lado aqui. Não sei como é que tá a câmera. Pronto. Assim. Vou colocar por esse lado aqui, que foi mais fácil pra mim. É, ali tava muito difícil. Bom, pra cima a mamãe já passou, né, Arthur? Tem cada coisa linda. Gente, tem o macacão de pluxo, do Mickey, na C&A, que eu enlouqueci. Tô lindo, 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 vermelho. Eu vou comprar pra ele. Vai ficar muito lindo nele. Eu só tô na dúvida do tamanho, mas acho que eu vou comprar de 0 a 3 meses. Se eu comprar de 6 a não, de 3 a 6 meses, eu acho que vai ficar muito grande. De 3 a 6 meses, eu compro pra Camila. Pra ele vai ficar grande demais, então melhor não. Bom, de qualquer jeito pode trocar, né? Então... Ah, mas eu vou comprar aquele macacão. Vou, porque é muito lindo. Senta aqui um pouquinho, filho. Opa! Pra puxar aqui, ó. Pra ficar ajustadinho. Vou voltar pelo outro lado. Pronto. Eu falo bastante... E aí, tô levemente gripada. É ruim, né? Isso aqui tem que pôr por dentro, né? Esse é o problema. Vamos arrumar esse negócio aqui. Essa blusa vai ficar por dentro do macacão. E o Arthur é meio gordinho, gente. Então, você já viu a situação, né? Vai ficar justíssimo. Mas eu ajustando aqui, eu acho que fica de boa. Fica tranquilo. Peraí. Colocar aqui no popozinho dele. Pronto. Ih, mamãe. Tô com o cabelinho todo bagunçado. Aqui. Pronto. Ficou melhor pra mim trocá-lo. Ah, vai dar sim. Fiquei com medo de ficar justo. Não, vai dar sim. Tá botuadinho aqui? Tá. Nossa, ele tá tão lindo, gente. Fala, porque eu sou a píncipe da minha mamãe. Opa. Agora, vamos fechar as laterais, né? De botão também. Pronto. Ai, que coisa mais gostosa, gente. Olha isso. Olha esse píncipe, gente. Olha, tá muito lindo da minha mãe. Bom, gente. Eu vou sentar ele e vou posicionar a câmera pra vocês estarem vendo ele abrir o presentinho, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Ó, voltei com ele aqui sentadinho agora. Olha que coisa mais linda. Já tá segurando o presente que a mamãe deu. Olha como ele ficou lindo, gente, de frente. Olha os cabelos desse píncipe, gente. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada por esse menino. Não é a boca. A boca. Des píncipe. Ô, meu Deus. E vai usar chupetinho azul também, viu? Do cachorrinho aqui que ele tá usando. Ele tá lindo. Tá de moletom, né? Por baixo do... Mamãe já vai dar o presente. De moletom. Por baixo tá com um bodyzinho de manga longa pra ficar quentinho. Porque esse tempo frio tá de macacão jeans. Gente, eu achei outro tenizinho, né? Eu busquei outro tenizinho lá, não ia pôr, mas coloquei esse maiorzinho. Esse é 16. Fica pouquinha coisa folgada, mas ele tem, né? Faz um tempinho eu ganhei esse tenizinho. Ele já veio, né, usadinho. Mas foi pro bebê. Tem uma manchinha aqui, mas eu vou colocar no alvejante sem cloro pra limpar. Vai ficar bem branquinho. Bem limpinho. Bom, mas isso não importa. O importante é que ele tá arrumadinho, né? Tá lindo com esse tênis agora. Então, eu vou posicionar a câmera aqui, que nós vamos já abrir o seu presente. Presente, neném, o que será que a mamãe comprou pra você? Mamãe vai abrir aqui, tá? Já volto. Posicionar a câmera. Aqui, vamos abrir esse presente? Vamos ver aqui o que a mamãe tem pra você? Olha. Gente, eu adoro comprar presente pros bebês. Fazia tempinho que eu não comprava, né? Mas a mamãe ama muito. Ai, eu dei um lacinho, mas não te deu nó. Vamos abrir aqui pra ver o que é. O que você ganhou, neném? Vamos ver o que a mamãe comprou pra você, tua preta. Quer pipeta? Gente, o bom desse kit é que ele tem a boquinha aberta igual os Twins, ó. Eu amo esse kit porque ele tem a boquinha aberta, ó. Então, eu consigo pôr a chupetinha nele. Ai, que coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus. Sou apaixonada por esse godo, mamãe. Esse godo lindo. Pô, eu falo demais, né? Mas eu não me importo. Tadã! Será que é que... Nossa! Olha que legal, gente. Vamos tirar. São dois presentinhos, tá? Olha que fofo! Uma câmera fantasia pra ele brincar, de tirar fotinho. Olha, filho, que lindo que a mamãe comprou pra você. Pra gente poder... A gente vai abrir e brincar, tá bom? E vamos ver o outro presentinho. Outro presentinho. O que será que é? Um carrinho. Isso, pro Arthur poder brincar bastante com o carrinho dele. Foram os dois presentinhos que a mamãe comprou. Né? Você gostou? Você gostou, meu amor? Vamos abrir aqui. Gente, eu adoro esses carrinhos. Ai, que coisa bagotosa. Olha! Brum, brum, brum! Que fofo! Né, meu amor? Vira aqui pra mamãe te ver. Olha o seu carrinho pra você. Olha o seu carrinho. Segura o seu carrinho. Gente, já segurou o carrinho, ó. Isso aqui é a câmera. Vamos abrir essa câmera aqui? Vamos tirar aqui. Opa! Facinho. Ai, que bonitinho, gente. É simples, mas é tão bonitinho. E dá pra não nem brincar. Olha que gracinha. É isso aqui. O que é isso aqui? Ai, isso é uma travinha. Vamos ver o que ela faz? Ai, tem flashzinho. Olha que legal. Ai, adorei. Olha a foto. Tiki. Ai, que bonitinho. Ai, eu sou boba, né? Mas não me importo, não. Segura o seu presente, neném. Segura. Ai, gente. Eu sei que ele ficou feliz. Né, bebê? Ele ficou muito feliz. Vou tirar a câmera aqui. Deixa eu puxar com cuidado pra não fazer tanto impacto. Opa! Pronto. E tá aqui, gente. Foi os presentinhos que o meu Arthur ganhou. Foi troquinha mais presentinho. Né? Foi o carrinho e a maquininha que a mamãe deu pra ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um super beijo meu, do Arthur Nicolas, pra vocês. Tchau. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Espero vocês sempre aqui. Lembrando que toda quarta-feira tem uma videoaula especial pra você aprender a fazer um artesanato pra você, pro seu bebê de verdade, você que é mamãe de verdade, né? Ou pra sua boneca reborn, ou pra outra boneca que você tem, se você quer vender o artesanato, quer presentear uma amiga, um afiliado, quem você quiser, tá bom? Meu canal tem de tudo um pouco, então tem videoaula pra vocês, lá no... aqui no canal, toda quarta-feira. E vocês podem também visitar o Instagram dos meus artesanatos. É esse que tá aparecendo aqui, arroba Célia Fussi Atelier, tá bom? Um beijo meu e do Arthur Nicolas, né, filho? Tchau. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.